A Escola Agrícola Ranchão, localizada no município de Nova Mutum, é uma referência no ensino técnico em agropecuária. Uma estrutura completa e moderna, a instituição oferece 160 vagas gratuitas para alunos matriculados no ensino médio, que estejam no segundo ou terceiro ano, ou que já tenham concluído esse nível de escolaridade. As pré-matrículas encerram em 12 de janeiro de 2024. Estamos aqui com 160 vagas garantidas para os nossos alunos. Essas vagas são limitadas, teremos um corte, uma seletiva por notas do desempenho dos alunos. O curso aqui é totalmente gratuito, onde o aluno tem a formação voltada para o atendimento ao campo, parte de agricultura e pecuária, porque a nossa região é muito carente nesse setor de trabalho. O mercado de trabalho oferece muito mais vagas do que a gente tem disponível. E que nem você falou, esses 50 técnicos que nós estamos formando esse ano, estão todos praticamente já com o trabalho garantido em empresas e propriedades de renome na nossa cidade. A gente oferece esse curso, onde ele tem uma história de 33 anos formando profissionais para essa área. A nossa escola fornece o curso gratuito, temos alimentação, transporte escolar. E estamos esperando você, que é de Nova Mutunha e região, para que venha fazer parte do nosso time. Para se inscrever no curso técnico em agropecuária da Escola Agrícola Ranchão, é possível fazer a pré-matrícula através do site oficial do Senar Mato Grosso. A inscrição é feita no site do Senar, tem o link lá que é a inscrição para a Escola Agrícola. No primeiro momento se faz a inscrição e aí a partir do momento que está feita a inscrição, ela se encerra no dia 6 de janeiro, haverá um nivelamento para ver se esse aluno tem o perfil de entrar na Escola Agrícola ou não. Porque se nós tivermos uma procura maior que 160 vagas, que são vagas limitadas, a gente vai fazer o corte através das notas de português e matemática. Natália, uma estudante natural de Cuiabá, está prestes a concluir o curso técnico em agropecuária, que tem se revelado fundamental para sua formação profissional. O programa abrange desde técnicas avançadas de manejo de animais até práticas agrícolas inovadoras. Olha, a gente tem um conhecimento muito grande, a gente recebe uma bomba de conhecimento. Aqui na escola a gente é muito bem acolhido, como eu te falei, os professores são muito bem capacitados e o conhecimento que eu tive aqui, a experiência que eu recebi aqui foi incrível. Tipo, as pessoas são incríveis, os professores são incríveis e o conhecimento também. Tanto que a gente aprende muito na prática e tanto na teoria. Então, ao mesmo tempo que você fica na sala de aula, você aprende muito aqui na prática, sabe? Então, é algo que você vai levar para a vida toda. É um crescimento profissional e pessoal também aqui dentro. A estudante encontrou sua vocação na área animal e já tem emprego garantido em Primavera do Leste. Olha, eu gosto muito da área vegetal, mas também eu sou apaixonada pela área de produção animal. Eu gosto muito mais, sabe? Eu gosto da área vegetal, igual eu falei, porém a área animal me chama um pouco mais a atenção. Está preparada para esses novos desafios? Com certeza, sempre. Sempre preparada, focada nos que virão pela frente. A Escola Agrícola Ranchão é fruto de uma parceria entre Senar Mato Grosso, Sindicato Rural de Nova Mutum e a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, com o objetivo de impulsionar a qualificação de mão de obra técnica na região. O Senar assumiu a gestão da escola, trazendo melhorias na infraestrutura, tecnologia e equipe de profissionais. A parceria foi fundamental para o sistema formato Senar. Ela nasceu aí num desejo do sistema, junto à Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural aqui de Nova Mutum. E, bom, o Senar, quando entendeu o projeto, logo de início já comprou, né? E está depositando todas as energias dentro dessa unidade. É uma escola que já tem uma história linda, uma entrega de muito valor para a comunidade. Mas o Senar vem trazendo um avanço no sentido de acompanhar as inovações e a tecnologia que hoje o mercado exige. O agronegócio não para de crescer e a tecnologia não para de avançar dentro do setor. Então, preparar esses jovens que ficam aqui dentro da escola durante dois anos, numa formação de técnico em agropecuário. Então, preparar eles e adequar as ferramentas que eles precisam para ir para o mercado de trabalho e, de fato, conseguir realizar uma entrega de qualidade. Com uma área de 110 hectares, que será expandida para 170 hectares, A escola oferece diversos setores produtivos relacionados à agroindústria, pecuária, piscicultura, agricultura e fruticultura. Essa diversidade proporciona aos alunos uma formação abrangente e possibilita a vivência prática em diferentes áreas do agronegócio. E ao longo desses dois anos aqui dentro da unidade, como eu falei, são 170 hectares, Os alunos têm a oportunidade de estar dentro de sala de aula, recebendo a teoria, que é importante. Mas é tão importante quanto é ele poder encontrar no ambiente de prática, né? Tudo aquilo que ele está tirando dos livros, ele vai lá e coloca a mão na massa, aprende a fazer fazendo, que é um dos nossos lemas do Senar também. Então, durante dois anos ele tem a parte do pilar vegetal, toda a parte da agricultura, olericultura, fruticultura. E aqui ele encontra a oportunidade de prática de tudo isso. E ele também tem a parte animal, né? Então ele vai trabalhar corte, leite, piscicultura, avicultura, suinocultura, ovinos. Então ele também encontra todos esses setores aqui na escola a oportunidade de fazer essa prática, né? Ele tem a parte de infraestrutura, que é tão importante dentro dessa cadeia. E a agroindústria, que também não deixa de ser importante, porque o crescimento que nós temos do agronegócio e da agroindústria aqui no estado do Mato Grosso. Então, são dois anos muito ricos de conhecimento e de prática.